Música Cheheré peh seherá é, seheré peh kalgui Kalgui me moti é, moti me jouti Cheheré peh seherá é, seheré peh kalgui Kalgui me moti é, moti me jouti Jouti me jaisé, khushii musk rai ho Padhai ho, padhai ho Padhai ho, padhai ho, padhai ho Padhai ho, padhai ho, padhai ho Padhai ho, padhai ho, padhai ho Música 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 Música